Elas são mulheres, professoras e trabalham na mesma escola. Andressa e Diana dividem o mesmo teto. A decisão de oficializar o casamento veio logo depois que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Já são mais de três anos de superação de preconceito e conquistas de direitos. A gente está num momento de embate, a gente está num momento também de representatividade, de falar, olha aqui, eu estou aqui, eu existo e eu tenho os mesmos direitos. Eu não quero direito a mais que ninguém. Eu quero os mesmos direitos que os casais heterossexuais têm há muito tempo. É luta atrás de luta, embate, a gente se esconde, a gente passa por muita dificuldade. E quando você tem um reconhecimento do Estado que diz, você pode, a gente reconhece, a gente legitima quem você é e a sua escolha, isso dá muita força. Casos como o de Andressa e Diana estão em alta no Brasil. O casamento entre pessoas do mesmo sexo cresceu quase cinco vezes mais do que entre homens e mulheres em 2015. A pesquisa mostra também uma tendência das mulheres brasileiras deixarem a maternidade para mais tarde. Cerca de 10% das crianças nascidas no ano passado são filhas de mães com idade entre 35 e 39 anos. É o caso da Silvia, que teve o Ian aos 36 anos. Ela conta que decidiu esperar para ter filho depois de conquistar estabilidade, como a compra da casa própria, por exemplo. Hoje, com 40 anos, sobra disposição para cuidar da criança. As mulheres têm aguardado se realizar profissionalmente, as mulheres têm casado mais tarde também. Então eu acho que acabou virando, veio da cultura, tudo veio mudando muito. E a maturidade fez uma diferença enorme, de você ser mais tranquilo. Eu fiquei muito tranquila, eu conseguia entender melhor o porquê disso, o porquê daquilo. Eu conseguia lidar muito bem com todas as dificuldades que a gente teve. Outro dado da pesquisa revela que houve redução da mortalidade infantil. As mortes de crianças com até um ano de idade passaram de 4% do total de registros de óbitos em 2005 para 2,5% em 2015. Já na faixa de até cinco anos, essa participação caiu de 4,8% para 3%. Segundo o Ministério da Saúde, os avanços se devem a ações como ampliação da cobertura da atenção básica, do acesso à vacinação, das taxas de aleitamento materno e do nível de escolaridade da mãe, além da diminuição da pobreza, com o programa Bolsa Família.